Estamos saindo aqui na avenida da praia novamente, no outro local aqui, não lá onde a gente estava. Lá eu subi no morro pra filmar lá pra vocês, daí não tem por onde descer na praia lá, deve sair aqui. Tô saindo aqui, vou fazer um trajeto e vou ir na praia de Ponta Negra. Bom, aí vamos filmar aqui a praia pra vocês verem, a gente filmou ontem, mas era noite ontem, certo? Aí não dá pra ver muita coisa. E acima aqui é as dunas, as dunas. Aqui tem uns hotéis, pessoal, na beira da praia aí, uns kioskizinhos, uns hotéis, uns clubes. É muito show aqui de noite, né? Mas aí pra gente passar na rua aqui e filmar, não aparece mais nada. Lá naquela praia lá na frente, é a praia de Ponta Negra, onde a gente tá indo lá, é tipo numa ilha. A gente vai lá e vai filmar pra vocês lá depois, tá bom? E aí pessoal, que bonito que é lá em baixo. E aí pessoal, que bonito que é lá em baixo. Aqui é um hotel chique no último, né? Que é lotado a noite aí, certo? E é muito bonito a noite aí, as noces, né? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver se eu consigo filmar o Hotel King's aqui embaixo. É o King's Hotel. Vou pegar aqui a Avenida da Praia, ver se a gente consegue andar hoje, se não tem muito movimento aqui. Vamos ver se eu consigo. 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 Aqui é a Praia do Morro do Careca em Natal. Morro. Morro. Olha aí pessoal, o King's Hotel aqui na Praia. Tinha outro King's lá atrás, agora acho que fechou, não tem mais. Atrás ali já é a Praia. Muito bonito, a gente já conhece, tem gente que não liga muito, mas pra quem não conhece é show de bola. bonito mesmo. Olha a piscina aí pessoal. Olha aí pessoal. Olha a piscina do Mara aí, o hotel é o Mara aí, o Hotel é chique no Urtium, né? E aqui lá embaixo é o mar, ó. Vou descer ali na praia, tá? Vou descer ali na beira da praia, né? E aqui é o hotel com piscina com tudo, eu acho chique. E no calçadão na beira da praia, né? Vou filmar aqui pra vocês aqui, que é o mar, ó. Que é um hotel e vou virar a câmera aqui. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma toalha de mesa, uma mochila de cor de jegue, umas canecas que eu achei muito lindas essas canecas aqui. Ó, as canecas ela é fechada, abre em cima, vermelha, outra azul, outra azul aqui. E esses porta-joia aqui, ó, são muito bonitinho, tá? Uma carteira de cor de jegue pra mim, óbvio. Outra porta-joia, outra porta-joia aqui. Uma xícara aqui, outra xícara aí, ó. E aqui uns shortzinhos pra dar de presente. Um vou dar pra minha filha e o outro vou dar pra minha cunhada. E a mochila aí, de cor de jegue. Tem mais umas coisas ali, mas não significativo. Então, aí nós vamos encerrar o vídeo de hoje, né? Só postar aqui. E até o próximo.